Iara Iavelberg morreu aos 27 anos em um cerco das forças de segurança em Salvador. Era companheira de Carlos Lamarca. A versão oficial de que Iara teria se matado, para não ser presa, não é aceita pela família. A família considera isso uma ofensa. Então vamos declarar. Ele não pode falar, porque perante Deus ele não quer mentir. Na justiça ele mentiu. Meu nome é Mariana Pamplona. Não tem o sobrenome materno Iavelberg, porque meus pais tinham medo de que no futuro eu pudesse sofrer algum tipo de represália do regime militar. Eu conheci a Iara, eu falava, a rua Maria Antônia. Só estávamos eu e a Iara, polícia, não sei o que, com azar, encostaram, revistaram. Comecei a sentir que eles estavam colocando vios elétricos no meu corpo. Disse, olha, enquanto eu tiver com a mão no seu ombro, está tudo bem. Quando eu tirar? Nós tínhamos um objetivo na organização, que era criar um foco guerrilheiro. Com toda a ligação dela com a Marca, que ela estava apaixonada. Não achava que na vida eu podia amar tanto como ele estava amando a Iara. Com eles, o regime foi muito agressivo, do ponto de vista de tentar apagar uma imagem para gerações futuras. Ela sempre foi uma pessoa que se cuidou muito de corpo, cabelo. Marcava muito, porque ela era muito bonita, né? A gente enxerga personalidade muito forte. Ela sorria inteira, alma e corpo. Ela trouxe uma lufada de ar, do ponto de vista de que você não é só militante. Antes disso, você é ser humano, você é mulher.